Falta de atividade física deve colocar a vida de cerca de 500 milhões de pessoas em risco até o fim da década. O alerta é da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o relatório da entidade, são pessoas que vão desenvolver doenças cardíacas, obesidade, diabetes ou outras doenças não transmissíveis até 2030 devido à inatividade física. A OMS estima ainda danos anuais de aproximadamente 27 bilhões de dólares aos sistemas de saúde de todo o mundo, considerando o período de 2020 a 2030. O relatório foi feito com base em dados de 194 países. Em menos da metade, segundo a OMS, há uma política nacional de atividade física. Quase todas as nações relataram ter um sistema para monitorar a atividade física em adultos. 75% monitoram também entre adolescentes. Mas a atividade física em crianças menores de 5 anos é praticamente negligenciada pelas nações. Menos de 3 em cada 10 têm programas de monitoramento para a faixa etária. De acordo com as orientações mais atuais da OMS, para garantir benefícios à saúde, adultos devem praticar até 300 minutos de atividades físicas por semana, até uma hora de exercícios por 5 dias ou 40 minutos por 7 dias, ou fazer 150 minutos de atividades físicas intensas por semana, quando não tiver contraindicação para combater o risco de morte precoce associada ao sedentarismo. Já os idosos devem fazer atividades físicas que enfatizem o equilíbrio e o treinamento de força em intensidade moderada ou alta em 3 ou mais dias na semana. As gestantes devem praticar atividades físicas regulares durante a gravidez e manter após o parto. A orientação para crianças e adolescentes é que pratiquem atividade física de intensidade moderada ou alta pelo menos uma hora por dia em média. Já as atividades que fortalecem os músculos e os ossos devem ser feitas pelo menos três vezes por semana. Da Rádio 2, Milena Abreu.